Música E amantes da vida, o meu recado é esse. A vida, independente de qualquer circunstância, ela é boa, ela pode ser leve, sabe? Dá pra chorar e sorrir ao mesmo tempo. Nós não precisamos ter só um tipo de sentimento. E aí como dá pra ter vários sentimentos ao mesmo tempo, nós podemos escolher o melhor. E fazer dele a realização dos nossos sonhos. Não tem idade, não tem grau de instrução, de estudo, não tem questão financeira. É assim, eu sou eu, você é você, nós somos nós e nós podemos qualquer coisa que nós fizermos. E aí a gente vai dando conta, eu dou conta, Denise dá conta, você dá conta, a gente vai animando as outras. Então faz, faz o que tem que fazer, mas não animou de fazer coisas que você gosta. Quer declamar poesia? Declama. Quer escrever poesia? Escreve. Quer fazer teatro? Faz. Quer dançar? Dança. Ah, mas eu não sei. Faz sem saber mesmo, né? Faz sem saber e você vai descobrir o que você sabe. Hoje eu fiquei encantada lendo meus quatro poemas aqui. Uau, fui eu que escrevi. Que gostoso, que lindo. Então a gente faz sem saber e acontece. Um abração pra todo mundo, uma alegria estar conhecendo. E aí E aí E aí E aí E aí